Terminou em grande mais uma edição do Festival do Castanho, com música, fotografias, teatro e poesia. A segunda edição deste festival, que decorria desde setembro, atraiu até ao Eco-Museu de Barroso e a Montalegre pessoas de todo o país que ainda não conheciam a região. Ao longo dos três meses em que decorreu, foram várias as atividades propostas pela organização, todas envolvendo a cor castanha, que esteja no centro de todo o festival. Uma cor que diariamente nos rodeia, mas que nos passa despercebida. No dia do encerramento, no passado dia 18 de dezembro, o público que se deslocou ao Eco-Museu de Barroso foi presenteado com a declamação e encenação de um poema dedicado ao castanho. Como cresceríamos na ausência de castanho? Eu não suporto do verde que leva ao céu. Eu sustento. Ele está junto do cinzento. E é humilde. Embaralha as cores e lá encontrarás o castanho. É a minha experiência. Alguns dizem que é apenas uma tonalidade, como o preto ou o branco. Mas isso é muito injusto. O castanho tem calor. As coisas pardas tornam-se castanhas no forno. As pessoas mais pálidas bronzeiam-se ao sol. O castanho é antigo. Leva consigo o esfumado do tempo. A mácula. A mancha da memória. O castanho não está a ultrapassar. O castanho é o último. O castanho... É... De todos os dias. Ou tão rico quanto... O castanho... O castanho invernizado... Incendiado... De uma castanha da Índia. Ou tão rico quanto... O castanho invernizado... O incendiado... De uma castanha da Índia. Ou tão rico quanto... O castanho invernizado... O incendiado... De uma castanha da Índia. Ou tão rico quanto... O castanho invernizado... O incendiado... De uma castanha da Índia. E apenas... Podemos louvá-lo. Um pouco. Apenas exultá-lo. O campo tonal. O basco macio. Em breve, as folhas serão outurnos, a nudez cobrirá as árvores e tudo de um castanho imóvel quase cinzento. Os presentes puderam ainda visualizar um filme de imagens de João Campos e Fernando Almeida. Os produtores do slide falaram da viagem que deu origem ao filme e mostraram-se orgulhosos pela participação neste festival. O raio Solimões é o raio mais castanho do mundo. Só em certas zonas onde para é que fica negro, do resto é sempre castanho. Portanto, se calhar foi por isso. E quanto tempo é que demorou a fazer esta vossa produção? Mais ou menos um mês. Um mês a viagem. Um mês a viagem e depois o trabalho de produção foi diferente, mas o fundamental foi a viagem. Nós divertimos-nos na viagem, o resto é mais um bocadinho de técnica. Então como é que caracterizam esta vossa participação neste festival do castanho? Ora bem, fomos convidados porque viram e se calhar acharam que se adaptava e que tinha interesse para as pessoas e convidámos nessa base. Gostaram de participar? Gostei muito. Só acho é que o festival é pena que não tenha muita gente, porque acho que um festival desses merece muita mais gente e muita mais atenção das pessoas daqui. Dentro dos presentes estavam alguns forasteiros que vieram a Montalegre assistir ao encerramento do festival do castanho, com o qual ficaram impressionados. destacam a declamação do poema como o ponto alto deste último dia. Tive o prazer de ser convidado pela organização para vir participar no encerramento e adorei. Sem dúvida fiquei impressionado pelo lado positivo, porque fiquei surpreendido, não estava a contar e adorei, adorei mesmo o encerramento. Foi a parte que gostou mais? A mim sensibilizou-me mais a citação do poema, porque foi a minha afilhada e naturalmente também fiquei orgulhoso e gostei da representação dela e do amigo também e as peças também lindíssimas, adorei. Os artistas estão aqui, realmente vale a pena só para vê-las porque são únicas e são muito bonitas, têm muita expressão. Eu vim acompanhar uns colegas que fizeram o teatro e como gosto de teatro também faço, vim assistir. Qual foi a parte que gostaste mais desta exposição do castanho? O teatro e também a parte dos batimentos e da improvisação, também participei. Valeu a pena então vir aqui? Valeu, valeu, sem dúvida. O Eco-Museu do Barroso foi o palco para esta segunda edição do Festival do Castanho, uma forma de continuar a apostar na afirmação da cultura e da identidade da região, como referiu David Teixeira, diretor do museu e aproveitou para dar os parabéns aos mentores e organizadores desta atividade cultural. Penso que foi um momento bonito de cultura que hoje aconteceu em Montalegre. Tanto a representação como os pequenos filmes que foram apresentados revelam que, de facto, mesmo em Montalegre, sem grande movimento de massas, é possível fazer cultura, é possível fazer com que esta gente nova se cruze com pessoas que, de facto, já têm trabalho feito. A nível de expressões e penso que é conseguir mais um degrau neste trabalho que se tem vindo a fazer, da afirmação da nossa identidade e da nossa cultura. E é, sobretudo, também o momento de dar os parabéns à Maria e ao José de Paradela, que foram, de facto, os dois motores para que este trabalho esteja aqui e tenha a qualidade que tem. Maria Carvalho, uma das artistas organizadoras do festival, não poderia estar mais satisfeita e faz um balanço positivo desta segunda edição, caracterizada pelo enriquecimento a nível da arte, mas principalmente da amizade. O balanço da exposição é excelente. Como todo o grupo que esteve representado foram, sobretudo, amigos e amigas, foi excelente porque, durante estes três meses, tivemos sempre atividades que animaram o festival. Houve pessoas que não conheciam Montalegre, que é o museu, portanto, foi uma forma também de vigor ao seu trabalho. E, portanto, estamos super satisfeitos e com vontade de continuar este desafio. Portanto, é isso. Eu acho que enriquecemos todos ao nível da amizade. Em termos de arte, porque trata-se, sobretudo, no Festival da Arte, na cor do castanho. Também, neste intercâmbio, nesta mistura de saberes, todos também enriquecemos, cada uma à sua maneira. E, por isso, estamos com vontade de continuar. Para aqueles que quiseram recordar esta edição do Festival do Castanho, tem disponível para compra um catálogo elaborado por Sabine Portela, outra das organizadoras, onde consta o registro de três meses de homenagem ao castanho. Fizemos um pequeno catálogo, aliás, quem o compôs foi a Sabine Portela. Portanto, é um livro que tem as obras representadas na exposição, uma obra de cada artista, e situações de convívio e de workshops que houve na abertura. Agora que as folhas são outonos, a nudez cobra as árvores, e tudo de um castanho imóvel quase cinzento, desejamos uma maravilhosa tarde para encerrar este festival. Assim terminou mais uma edição do Festival do Castanho, a cor da terra que dá início e término a tudo. Festival que promete voltar outra vez, não se sabe quando, como nem onde. O importante é voltar. Festival do Castanho, fin no sol. Legenda Adriana Zanotto